Oh quão formosos são os pés Daqueles que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão, não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração Que vai em nome do amor e do céu Pregar a paz entre os povos Matar a fome de quem não tem pão Jogado às margens da estrada À espera de um milagre Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações Oh quão formosos são os pés Daqueles que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão Não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração Viva em nome do amor e do céu Pegar a paz entre os povos Matar a fome de quem não tem pão Jogado às margens da estrada À espera de um milagre Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações A todas as nações A todas as nações A todas as nações São os pés daqueles que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão Não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração Que vai em nome do amor e do céu Que vai em nome do amor e 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 do amor Deus confiou em nome do amor e do amor e do amor Que vai em nome do amor e 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 do Deus nos recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão, não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte dessa geração Viva em nome do amor e do céu Pegar a paz entre os povos Matar a fome de quem não tem pão Jogar duas margens da estrada À espera de um milagre Essa é a nossa missão, então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações Essa é a nossa missão, então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações A todas as nações A todas as nações A todas as nações Tão formosos são os pés daqueles que levam a boa semente Deus, Deus os recompensar Deus os recompensará com a terra prometida Frutos bendito Frutos benditos terão Não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração Que vai em nome do amor e do céu Fregar a paz Fregar a paz entre os povos Matar a fome de quem não tem pão Jogado às margens da estrada A espera de um milagre Essa é a nossa missão, então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações O povo formoso são os pés Daqueles que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão Não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração Viva em nome do amor e do céu Viva em nome do amor e do céu Pegar a paz entre os povos Matar a fome de quem não tem pão Jogado às margens da estrada A espera de um milagre Essa é a nossa missão, então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui Pregaremos seu nome A todas as nações Amém A todas as nações O que é a vida? O que é a vida? Os que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão Não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração Que vai em nome do amor e do céu Pregar a paz entre os povos Matar a fome de quem não tem pão Jogado às margens da estrada A espera de um milagre Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida que pregaremos seu nome A todas as nações Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida que pregaremos seu nome A todas as nações O povo formoso são os pés Daqueles que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão Não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração Viva em nome do amor e do céu Pegar a paz entre os povos Matar a fome de quem não tem pão Jogado às margens da estrada A espera de um milagre Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida que pregaremos seu nome A todas as nações Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida que pregaremos seu nome A todas as nações 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 Ó quão formosos são os pés daqueles que levam a boa semente Deus os recompensará com a terra prometida Frutos benditos terão, não se arrependerão desta grande missão Vidas estão à espera por mim e por ti Vem fazer parte desta geração que vai em nome do amor e do céu Tregar a paz entre os povos, matar a fome de quem não tem pão Jogado às margens da estrada À espera de um milagre Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui pregaremos seu nome A todas as nações Essa é a nossa missão então Deus confiou essa obra a nós Enquanto houver vida aqui pregaremos seu nome A todas as nações Ó quão formosos são os pés daqueles que levam a boa semente